Bora pra análise sem spoilers do filme Man Faces do Medo E esse é o novo filme distribuído pela Paris Filmes que estreia agora dia 8 de setembro nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal E esse filme conta a história da Harper, que é uma mulher que sofreu um trauma E ela resolve ir pra uma casa de campo ali pra se recuperar emocionalmente É, o problema é que nesse novo lugar que ela vai morar, né Ela fica com uma sensação que estão perseguindo ela, que estão de olho nela Então o filme retrata muito essa sensação de insegurança que ela vai passar a partir de agora E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as nossas redes sociais A gente tem Instagram, TikTok, os links estão na descrição do vídeo E galera, quero lembrar vocês também de dar like aqui nesse vídeo, que é muito importante E lembrar também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do canal E com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd E esse aqui é um terror psicológico ali bem focado nos medos e nos traumas da Harper É, o roteiro ele começa num tom assim de suspense leve, que vai crescendo aos poucos A gente vê bastante essa personagem se habituando a esse novo lugar Conhecendo um pouco mais dos moradores E a maioria dos moradores aqui são homens, né E o filme isola bastante a Harper, assim E a gente começa a ficar com a mesma sensação que ela de desconforto Ela tá naquele lugar estranho, com aquela gente esquisita ali Então realmente a gente sente que ela tá em perigo É, quanto mais a gente conhece ali aqueles personagens que estão em volta dela ali Quanto mais a gente conhece os moradores daquele lugar Mais a gente quer que ela saia com urgência ali daquele lugar E o filme apresenta toda a história a partir da perspectiva dela De como ela enxerga as coisas e das impressões que ela tem das situações É, o roteiro aqui aliado à montagem Conta a história aqui por meio de vários flashbacks, né A gente acompanha bastante essa nova situação dela ali naquele lugar Com aqueles homens ali em volta Mas a gente vê vários recortes também do passado dela E a gente vê qual foi exatamente esse trauma dela Como esse trauma teve impacto na vida dela a partir de então, né E o filme ali no primeiro e segundo atos ali Ele tem aquela pegada bem clássica de filme de terror Que a pessoa vai pra um lugar distante E começa a se habituar ali na cidade Então fica bastante nessa parada assim de angústia A sensação de perseguição e medo É o problema que em determinado momento ali A partir principalmente do terceiro ato O filme ele assume ali um tom gore Trashzão mesmo, assim E aí, na minha opinião A partir dali o filme decai totalmente Na tentativa ali de explicar o significado das emoções dela e dos traumas O filme fica uma bomba no final É, a gente entende aqui as alegorias que o diretor quer trabalhar Que todo esse impacto desse trauma pra ela E como ela ressignifica algumas questões ali Mas o filme ele decai bastante ao ponto de ficar ruim em algum momento E toda aquela tensão do primeiro e segundo atos Acaba se perdendo bastante, assim Tudo aquilo que tem de bom nos primeiros atos No terceiro realmente o filme se perde bastante É uma bizarrice ali que acontece atrás da outra, né A gente vê aquela confusão dos pensamentos dela E como ela tá retransformando Ou modificando aqui a visão que ela tem do masculino Mas o filme ele vai por um tom bizarro assim Gore total que chega a ser esquisito, né É, mostra ali que ela tem que ressignificar Tudo aquilo que ela conhece sobre essa visão de homem Todos os sentimentos dela Os pensamentos e principalmente a culpa que ela sente É, são cenas confusas, assim Que mostra bastante esse simbolismo aqui Que tem da violência contra a mulher pra ela, né Mas num ambiente muito confuso Assim, num ambiente hostil Que aquilo se representa pra ela, né Mas o filme ele não trata de uma maneira muito clara isso daqui E fala bastante sobre o patriarcado também Sobre o fato das mulheres terem que agradar a todo custo Ou elas servirem todos os homens em volta delas Então nisso o filme foca bastante É, a crítica aqui é muito interessante, né Mas pra mim no terceiro ato O filme acaba se perdendo bastante E aí a crítica acaba se diluindo também Pra mim o diretor focou num Lars von Trier E acabou acertando num trash esquisitão É, o diretor aqui por acaso é o Alex Garland, né Que foi o diretor também do Ex Magna e do Aniquilação Ainda assim ele consegue trazer alguns elementos marcantes Com um som muito desagradável Que aparece ao longo do filme E que marca bastante ele E elementos de terror também Que a gente não vai comentar muito aqui pra não dar spoilers A fotografia também é bem interessante Tem bastante bordas, arcos ali Tem bastante simetria nas cenas É, eu gostei daquele concreto em meio à natureza E isso o filme explora bastante Eu achei interessante E aquelas cores bem vibrantes também Inclusive o diretor usa aqui a macieira ali Como uma simbologia ali ao paraíso E quando ela pega aquele fruto Realmente dá a ideia de que ela tá maculando o divino Que fala muito sobre a culpa que ela carrega dentro dela Agora falando sobre essa personagem, né A Harper A Jessie Buckley que faz essa personagem É um dos grandes pontos altos aqui do filme Ela realmente tá muito bem, né E eu acho que ela acaba salvando ali o filme De ter uma nota um pouco mais mediana, né Galera, antes de encerrar Eu quero lembrar vocês Que agora a gente tem um recurso novo aqui no canal Que é o botão Valeu Que fica aqui embaixo do vídeo E que vocês podem apoiar financeiramente o canal Caso vocês tenham gostado, por exemplo, desse vídeo aqui E a nossa nota então pro filme Man Faces do Medo é 3 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda ou não concorda Comenta aqui embaixo Dá um like E te inscreve no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima E até a próxima